E aí galera hoje eu não tô na espera e hoje eu não tô na espera das marrequinha não eu tô na espera de um patrão que tá ali junto com o meu e se levantar que eu vou pegar ele e usando o chocorralde e hoje eu não quero as marrequinha não espera aqui e a galera o bichão tava em cima da água no vi ó e falei tá longe menino é mais de 70 hoje muito mais o ano e faz tá lá dentro eu vou pensar para ver né e talvez dá certo e se eu não tentar nunca vou saber que vai dar certo é o bichão e perdi e e aí e aí e aí o pé Tem dois patão da asa branca, um ali, o outro aqui, ó. E botou o espar nesse daqui pra ver. Uns 60 metros. Pegou, galera.